Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando mais um vídeo do canal. Nesse vídeo quero mostrar aqui pra vocês aí o nosso aplicativo aí da Resdit aí do Free Fire, beleza? Vou tá entrando aqui pra mostrar pra vocês. 100% atualizado aí com essa nova atualização do jogo aí. Muito top mesmo aí. Ela tá funcionando aí normal aí nos novos Androids, né? Continua funcionando aí normalmente. Então é isso aí, pessoal. Muito top mesmo. Ela tá funcionando aqui no Free Fire Max e no Free Fire normal, beleza? 100% funcional aí nessa nova atualização. Vou tá entrando aqui pra mostrar pra vocês aqui. Ela está aí com todas as funções aí completas aí, beleza? Como vocês podem ver aqui em cima eu posso selecionar entre o Free Fire normal e o Free Fire Max, né? Muito top mesmo. Ela tem aqui função espimira e tudo normal, beleza? A gente tem duas Resdit, temos a padrão e a personalizada. A padrão é uma excelente Resdit e a personalizada é melhor ainda, né? A padrão ela vem todas essas funções de cima, né? E a personalizada vem todas as funções e mais aquela função de baixo ali. Muito top mesmo, beleza, pessoal? Então é isso aí. Quem quiser tá adquirindo é só entrar em contato comigo aí no WhatsApp. No Telegram eu não tô disponível no momento, somente o WhatsApp, ok? Então é isso, pessoal. Quem quiser ver mais vídeos aí de gameplay, já temos gameplay dessa nova atualização no canal, beleza? É só procurar aí. Então é isso, pessoal. Fique aí. Até o próximo vídeo aí. Fui!